Estamos próximos de mais uma eleição no Internacional. E o que mais tem se falado é no nome de Delsir Sonda. Sim, pouco se fala em proposta, seja do lado de Roberto Melo ou de Alessandro Barcelos, os dois postulantes à presidência do Internacional para o próximo triênio. Mas muito se fala de Delsir Sonda, que Sonda pode fazer um grande investimento no Internacional ou grandes investimentos no Internacional em caso de eleição de Roberto Melo. Inclusive, ontem o site Revista Colorada trouxe informação de que Roberto Melo, caso eleito, pode até criar uma nova pasta, um cargo para que Delsir Sonda participe ativamente da política do Internacional. Ou seja, Sonda virar dirigente do Internacional além de investidor. Mas o outro lado, Alessandro Barcelos, atual presidente do Internacional e que tenta a reeleição para o próximo triênio, também tem planos ousados em relação a investimentos. E eu vou trazer para ti, a partir de agora, essa informação exclusiva. Nessa segunda-feira, eu conversei com uma fonte ligada à direção do Internacional sobre possíveis investidores. Afinal, Roberto Melo está falando de Delsir Sonda, caso ele ganhe eleição, Sonda irá investir no Internacional. E questionei o seguinte, caso o Barcelos seja reeleito, o Inter terá investidores? O Inter trabalha com esta hipótese? E o que me foi dito foi algo muito animador. Um plano, confesso que, muito ousado por parte da diretoria do Internacional. Essa pessoa ligada à gestão do Internacional me disse que a gestão trabalha com a criação de um FIDIC para o próximo triênio. E tu deve estar te perguntando, afinal, o que é um FIDIC? FIDIC quer dizer Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios. Trazendo para o bom português, para quem não é economista, para quem não manja muito de economia, nada mais é do que um grupo de empresários que unem o seu dinheiro, os seus recursos em um investimento em comum. Ou seja, neste caso, investir no Internacional. Então, essa fonte me repassou o seguinte, que a diretoria do Internacional, a gestão de Alessandro Barcelos, já trabalha com esta hipótese, inclusive já conversa com alguns empresários. Ou seja, não somente um investidor. Ele me disse o seguinte, que a gestão de Alessandro Barcelos tem plena convicção que para o próximo triênio pode reunir diversos empresários colorados, diversos investidores colorados, para formar, então, este grupo de investimentos a favor do clube. Ou seja, o Inter não teria, então, somente um investidor fixo, mas sim um grupo de investidores para investir no Inter, para investir em contratações, para investir em trazer jogadores, óbvio, que como investidores, também pensando no seu lado financeiro, no retorno futuro, mas para montar um time muito competitivo, para lutar por grandes títulos. E essa pessoa me disse também o seguinte, que caso o Barcelos seja reeleito, eles pretendem conversar, inclusive, com Delcir Sonda, para convidá-lo, como empresário colorado, a fazer parte deste grupo de grandes empresários, de grandes investidores a favor do Internacional. Ele me afirmou também o seguinte, que caso o Sonda realmente queira investir no Internacional, queira ajudar o Internacional, e não somente a gestão de Roberto Melo, ele será muito bem-vindo. Então, que este convite também será feito para a sonda, caso o Barcelos seja reeleito. Então, este é um grande trunfo, que inclusive deve ser anunciado agora, durante a campanha de Alessandro Barcelos. Informação em primeira mão para ti, que acompanha o meu canal. O Inter, a gestão Barcelos, já trabalha, já conversa com grandes empresários, pensando em criar este fundo de investimentos para o próximo triênio. O objetivo? Contratações, montar times extremamente competitivos para disputar grandes títulos no próximo triênio. E falando em reforços, saídas, negociações, no início do ano, o Inter fez uma limpa no elenco, acabou dispensando, negociando jogadores que estavam há muito tempo por aqui. E dois deles estão em apuros. Eu estou falando de Edenilson e Patrick, jogadores que passaram anos por aqui, não ganharam sequer um gauchão, e hoje estão no Atlético Mineiro. Por que eu digo que eles estão em apuros? Porque a Galocura, torcida organizada do Atlético Mineiro, emitiu uma nota através das suas redes sociais, exigindo que alguns jogadores tenham que deixar o Atlético Mineiro na próxima temporada. E entre eles, Edenilson e Patrick. Eles que recém chegaram por lá, durante muitos anos foram apontados no Inter como grandes soluções, já pegaram este, digamos, ranço, este problemão com a principal torcida organizada do Atlético Mineiro. A Galocura diz o seguinte, que os jogadores não têm qualidade para estar no Atlético Mineiro, e que precisam deixar o clube no início da próxima temporada. E por que eu estou citando estes dois jogadores? Eu não estou aqui para atacar jogador A ou jogador B, mas que se criou uma narrativa muito grande por aqui de que eles eram indispensáveis. Colocaram principalmente o Edenilson num pilar muito grande por aqui, como se fosse um enorme jogador. Como se fosse a solução do Internacional. E quando o Inter acabou fazendo esta limpeza no elenco, que ao meu ver era necessária, e eu falava que, inclusive, antes destes jogadores saírem, foram feitas uma série de críticas no rádio, na internet, na televisão, como se o Inter estivesse perdendo grandes craques. E eu quero deixar claro aqui, que, por exemplo, o caso do Edenilson, eu não acho ele um jogador ruim, inclusive acho que é um jogador que tem qualidade, mas, claramente, também é um jogador que parece que perde a motivação muito rápido. É um jogador que tem qualidade, mas que, muitas vezes, parece que entra em campo desinteressado. E que a torcida do Atlético Mineiro, em somente um ano, viu que parte da nossa torcida não viu durante muitos anos. E eu não sei se este fenômeno que aconteceu no Inter é reflexo, talvez, de parte da torcida ser muito influenciada por influenciadores, por comunicadores, que acabam defendendo jogadores que não rendem mais. Eu, sinceramente, não entendo porquê. Mas, fato é, lá em Minas, eles viram, em um ano, algo que não foi visto por parte da torcida até hoje. Então, é isso. A Galocura está em bronca com diversos jogadores, entre eles os recém-chegados Edenilson e Patrick. Cabe destacar também que ambos hoje são reservas no Atlético Mineiro. Com todo o respeito aos atletas, espero que não voltem a vestir a camisa do Internacional. Estiveram por anos aqui, não deu certo, não ganharam títulos, bateram na trave sim, e os ciclos se encerram. Espero, de verdade, torço que dê tudo certo nas carreiras deles, mas espero que não voltem mais ao Internacional. Ambos em apuros em Minas Gerais. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu acha dessa ideia de um grupo de investidores para investir no Internacional a partir da próxima temporada. O que tu acha de Delcir Sonda caso Roberto Melo seja eleito e realmente Sonda faça parte ativamente da gestão? Vamos trocar aquela ideia como sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa a notificação no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!